É igual o Galvão Bueno, você já se acertou com ele? Ele foi na minha casa, pô. Deu tudo certo lá. Pra quem não sabe, né, o Galvão até se arrependeu de muitas críticas que ele fez durante o Zinho na final da Copa contra a Itália. É porque ele, pelo menos no documentário dele, ele disse pra mim que viu uma entrevista que eu dei. E você tinha ficado chateado, né? Não, porque os caras falaram, e aí, a Copa do Mundo, 94 e tal, vai, pô, tá passando tudo de novo, é por causa da pandemia e tal. Falei assim, eu vejo, mas com volume baixo. Porque você sentiu o golpe por causa das críticas. Não, não, porque ele falou assim, não vai me acrescentar em nada o que o Galvão Bueno fazia. Porque eu sei da minha importância que eu tinha pra seleção, o modelo de jogo que nós tínhamos, o meu posicionamento tático era pra aquele jogo, pra aquela seleção, pra aquele esquema de jogo, e tinha limitações. Você fazia um serviço sujo ali, né, cara? Entendeu? Então, assim, e hoje se você pega o futebol, o Dudu não volta pra marcar o lateral, não, lá atrás? É isso que todo mundo tem que voltar. Não, não volta. Aquela seleção, você não acha, assim, que aquela seleção hoje tá sendo valorizada? Durante muito tempo. Não, hoje não, depois de um dia. Mas depois de muito tempo, a seleção de 94 foi o pragmático, que não jogava tão bem, não sei o quê. Quando a gente tecnológica entrou e que todo mundo via tudo que é jogo, hoje você pega, você vê jogo do Japão, da Arábia, agora que é o mundo do Brasil. Você vê jogo de tudo que é lugar, não tem mais, sabe? Então, naquela época, tinha o saudosismo de olhar 70, 82, que são as grandes seleções, os grandes jogadores, mas eram estilos de jogos diferentes. Sim. Sim.